Bitucas de cigarros ali ó, filtros, bitucas de cigarro em filtros né, vai transformar no que? Vamos ver na reportagem? Aqui ó, no Balanço Geral. Ele tem péssima reputação, faz mal pra saúde, polui e tem cheiro desagradável. Não é de hoje que o cigarro está na mira dos órgãos de saúde, de todo mundo. O que sobra do cigarro, a bituca também virou alvo. Nesse caso, aqui do Departamento de Química da Universidade Estadual de Maringá. Os pesquisadores desenvolveram um método pra obtenção de carvão ativado a partir de bitucas. Esse carvão, por exemplo, pode ser utilizado em filtros de água e na indústria alimentícia. Bom, nós temos aqui um filtro de torneira com um carvão de endocarpo de coco. Qual que seria a ideia? Substituir esse carvão pelo nosso hidrocarvão. Então, nós temos aí as conexões, nós temos a entrada de água e a saída e os contaminantes vão ficando retidos nesse carvão. Nós, a partir de vários estudos aí, nós observamos que dependendo da matriz, da biomassa, o carvão apresenta uma característica diferente. E isso é o que absorve essas espécies. Corantes, fármacos, né? Então, essa seria a ideia. Bitucas de cigarro geram mais de 200 mil toneladas de lixo tóxico por ano no Brasil. Foi pensando nisso que os pesquisadores do Departamento de Química da UEM descobriram o novo uso ecológico. As bitucas de cigarro são trituradas e depois levadas a alta temperatura. Do processo, sai esse pozinho preto, o carvão ativado. O Rogério é estudante e participou de toda a pesquisa. Basicamente, a gente faz a coleta da bituca, ele passa por um processo de trituração. Após triturado, a gente coloca numa autoclave. O que é autoclave? É como se fosse uma panela de pressão. A gente coloca nesse recipiente, dentro desse corpo de inox, com água e coloca numa estufa a 190 graus Celsius por uma certa quantidade de tempo. Após esse período, ele é filtrado, seco e passa por um processo de ativação química. O que seria essa ativação? É uma limpeza da superfície e das cavidades do material, aonde ocorrerá o processo de adsorção, que seria o processo de limpeza do nosso efluente. Um exemplo disso é essa solução aqui com o contaminante padrão que a gente colocou. E após contato com o nosso material, pode observar que o carvão está ao fundo. Após contato, ele fez a adsorção desse corante aqui com o nosso material. O nosso material é esse pó fino, que é o nosso hidrocarvão ativado. A pesquisa teve início em 2017. A novidade é que a ideia rendeu essa patente verde, concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A invenção elevou para 50 o número de patentes obtidas pela UEM. Essa patente verde, na verdade, é a segunda da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, a primeira do Departamento de Química, né? Que o Rogério foi agraciado com ela aí. E o que significa essa patente verde? A patente verde é que ela tramita num tempo menor no INPE, cerca, até 90% a menos. E ela tem que atender um dos cinco itens, que seria energia renovável, conservação de energia ou transporte renovável, agricultura sustentável ou a parte de resíduos. Então, gerenciamento de resíduos. A ideia aqui foi justamente essa. Vamos trabalhar com o resíduo que nós temos e produzir um material que tenha um custo agregado. Então, agregar valor a um resíduo. Tá aí, interessante a pesquisa, né? E o material que eles precisam, que é as bitucas de cigarro, isso tem jogado em tudo quanto é lugar aqui de Maringá, né? Que a turma faz fumódromo para tudo quanto é lado mesmo. Então, eles precisam da bituca de cigarro para depois fazer o carvão ativado. Interessante, né? Por exemplo, eu tenho um aquário de peixe lá em casa, eu preciso do carvão ativado para não deixar a água ficar salobra, aquela água feia, né? E gostei, achei interessante mesmo. É, ó, tudo que se fala de pesquisa da UEM, a gente tem que reconhecer, eles são campeão. Falou em pesquisa da universidade, eu acho que é uma das melhores universidades do país de pesquisa. Parabéns aos professores, aos alunos, aos doutores, vocês estão de parabéns. Uma bituca de cigarro que a turma joga fora, porque o fumante, ele joga fora, vai virar o carvão ativado. Que legal! Bom...